e aí galera vou mostrando aqui como é que eu olho os ovos aqui do canário aqui eu só pego uma colherinha dessa dessas colher de de festa plástico faça um furozinho com a furadeira qualquer coisa você pode botar até um ferro quente também furar aí veja só esses ovos aqui eu vou colocar para chocar agora que ela foi o último ovo eu vou colocar e não tá não dá pra ver se está cheio ou não né é isso daqui você pega aí coloca o ovos aqui no furinho aqui você vai no freste do celular daqui você olha se está cheio ou não tá cheio tá entendendo você não pega nele evita de quebrar quer dizer que pode pegar né mas evita mais de quebrar né quando eu pego sempre pego tipo assim nos cantinhos né e e jogo lá só que aqui ele não tá tá novinho ainda não vai dar muito foco a tá novinho ainda não vai dar muito foco a tá novinho ainda não vai dar muito foco a né beleza e aí